Fala, lojista! Quem tá falando é Marcelo Roque, do Precerto, e hoje eu quero falar com vocês sobre um indicador que é um indicador muito importante pra empresa, que é o capital de dinheiro. Eu quero que você imagine a seguinte coisa, eu e você, a gente vai entrar numa corrida hoje. Corrida, você com o seu carro, eu com o meu, tá? O seu carro é um carro que faz 10 quilômetros pra cada litro de gasolina que você coloca dentro do tanque dele. O meu carro faz 20 quilômetros de gasolina, com 20 quilômetros de distância pra cada litro de gasolina que eu boto dentro dele, tá? Diferença entre o capital de dinheiro é a seguinte, se eu botar 100 reais no meu carro em gasolina e você botar 100 reais no teu carro, eu percorro uma distância muito maior do que você. O dobro, pra ser mais exato. E o capital de dinheiro é exatamente isso. Às vezes, pra gente percorrer uma distância de faturamento, de lucro, dentro da nossa determinada empresa, algumas empresas precisam de mais combustível pra poder chegar lá. Porque o capital de dinheiro dela tá totalmente desgringolado, tá totalmente descontrolado. Você tá comprando muito à vista do teu fornecedor, você tá recebendo muito parcelado, você tem um descontrole do teu estoque. E isso impacta o fato de você vender, vender, vender e não ver a cor do dinheiro. Se você quer mudar essa realidade e começar a trabalhar a otimização efetiva do teu capital de giro, você tem que tomar muito cuidado nesse controle. E quando eu digo tomar muito cuidado nesse controle, é trabalhar melhor a tua negociação com transformecedores. E mais do que isso, tá na hora da gente pensar as estratégias de precificação e negociação que a gente faz com os nossos métodos e canais de venda, pra que a gente possa ter antecipações de recebível, pra que a gente possa ter bons descontos dados no pagamento do boleto. Não tem como a gente achar que dar 5% de desconto no pagamento do boleto vai gerar conversão do nosso cliente. A gente tem que oferecer descontos verdadeiramente bons. É entender que na prática, você não pode fazer um acúmulo de estoque e bater no peito feliz achando que pelo fato de você ter muito produto no estoque, você tá sendo bem sucedido. Na realidade, você tá perdendo dinheiro quando o produto tá dentro do estoque. E pra fazer isso, a gente tem que pensar mais do que simplesmente o faturamento. A gente tem que pensar no faturamento, na margem e no capital de giro. O capital de giro é um indicador que vai fazer a sua empresa continuar crescendo ou vai levar a sua empresa pro brédio. Tome cuidado com ele e faça uma boa gestão. Tome cuidado com ele e faça uma boa gestão.